Eu odeio este podcast No sentido, eu odeio ver-me Nisto Eu tenho esta merda que eu falo para mim e espelho nos outros Que é uma merda É uma merda e não é Mas é uma merda Achas que a reação das pessoas Às campanhas políticas É racionalizada Ou é imediata Eu já não gosto desta cor política Não gosto da cara deste gajo Se tu queres implementar Uma mudança tão estrutural Como aumentar os impostos Para as camadas mais abastadas da sociedade Tens que fazer no meio dessas pessoas Mano, mima-te Independentemente se tu recebes 4.500 euros para um trabalho Ou ordenado mínimo Eu tenho um problema de adição Com uma substância Muito grave É o chocolate É o chocolate Mas para ti não é o chocolate Para ti é craque Quantas pessoas não cedem as expectativas Porque acreditam de forma irracional e desmesurada Que conseguem atingir qualquer coisa superior Como é, parece-me chorar Porquê? Porque sentes essa confiança em ti Mas para coisas estúpidas Agora eu não vou falar do teu Para não ser insensível Posso olhar para a morte do meu avô E tirar alguma coisa de positivo Mas é que eu já ia para a tua avô Para não querer ser insensível Ah, podes ir, podes ir Eu tinha uma fantasia em criança De que A ciência ia avançar De maneira a que o meu avô nunca morresse Eu lembro de pensar isto em pouco Imagina um cenário Que não existe na realidade Imagina que tu tens um pêsssego no cu Estás a ver? Ai, mas nunca há um pêsssego no cu Ah, mas imagina que sim Mas não conseguem Moldo muito o meu sentido de humor Através daquele que é o pensamento do Castro Não é um linear Nós rimos das mesmas coisas E em parte é por isso que somos amigos Mas eu... O que é que foi? Não, tens de espiá-lo Estás a ver o quê de lógico? Eu disse-me pedir likes A meio falei do Patreon Falar Mas é diferente ter uma coisinha Diretiva É pá, foda-te Pá, não sei, meu Olha, pessoal Gostam disto É importante apoiar Metam likes Spotify, plataformas Dá lá um coraçãozinho Adicionem aos vossos episódios É melhor Patreon Nós temos um Patreon Se gostarem desta porra Apoiem no Patreon meu E eu não sei fazer isto Não sei E estou farto de ser pressionado O Castro quer fazer lecas Eu gosto de sentir o amor da populaça Deve ser... Ah, anda A partir de agora vai ser sempre Pegas neste clipe E meldes sempre nisso Tiras as nossas boas Não sei É o quê? É meia-noite e treze Andem lá O Chico está farto de maturar Eu quero este rant Eu quero este rant Tiro no final É meia-noite e treze É meia-noite e treze Víza que tens uma pergunta para mim? Tenho, tenho, tenho Que é? Viste a Met Gala? Não Acompanhaste algumas coisas Também não vi Certo É isso que eu quero dizer E meia-noite a polémica em redor Vi os outfits O Tex the Rich Tex the Rich Sim, da Alexandra Ocasio-Cortez Exatamente E houve muita polémica Aparentemente, sim Não tiveste-me uma mente tanta polémica Tipo, mas há expectativa É que a hipocrisia Sim, sim E Tex the Rich E aquele invento é para os mega ricos Mas também faz parte Chamar a atenção Tu não achas que foi uma questão de estética só? Estética? Tipo, Tex the Rich Tipo, foi uma cena só Porque imagina Se tu tivesse que escrever Tex the very, 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 very rich Estás a ver? Tipo, não cabia tudo Não achas que é uma questão somente estética? Porque a gaja é rica Mas tipo, são os gajos meus ricos, não é? Ela não é mesmo rica Ela é só rica Não, mas a cena Até que ponto é que ela é mesmo rica rica, não é? Não, ela é rica No sentido em que o congressista É rica Muito rica Em que o salário dos membros do Congresso norte-americano É muito elevado Mas o... Após, mas aquilo é o slogan, não é? Mas tipo, é rico para comprar uma ilha? Não É isso que tu fez? Mas as pessoas que vão à Metgala Que organizam à Metgala São Se foi uma hipocrisia Que lhe foi a ponto Hipocrisia Isso é em traspas Porque aquilo é tudo performativo O que tu vestes Ainda por cima se faz ser fotografado para a parada E dizem, é mega performativo Tudo que te faça Este podcast é performativo Que é bem Eu estou a falar de performativo no sentido Ok, podemos ir Podemos ir ao... Não era bem isso que eu me queria referir No sentido em que Aquilo é apenas e só para chamar a atenção É uma forma Não é necessariamente uma substância A substância está Eventualmente uma proposta política Que ela apresente E que apresenta Ela é emocionada e etc E taxa rich é só o sumário daquilo E fez muito bem Porque se está a falar disso Era o objetivo E depois tipo Eu acho Assim Eu achei meio bimbo Achei porque aquilo é feio Estás a ver? Não gostei da fonte escolhida Pareces tu A fonte é horrível Mas eu achei que faz todo sentido Tu Tu não vais para o meio dos pobrezinhos Taxa rich Porque isso Os pobrezinhos já estão todos Taxa rich Estás a ver? Eu estou lá no meio de taxa rich Porque eu não tenho dinheiro Se tu queres implementar Uma mudança tão estrutural Como aumentar os impostos Para as camadas mais abastadas da sociedade Tens que fazer no meio dessas pessoas Tens que criar consciência a esse nível E por exemplo O próprio Warren Buffett Que é dos homens mais ricos do mundo E portanto dos Estados Unidos Defende Que devia pagar mais impostos Claro E há uma série de bilionários Que o defendem Mas por exemplo O código tributário norte-americano Não vou dizer um número Mas tem uma inúmeridade de páginas Tipo uns milhares de páginas 90% daqueles são exceções Que as classes dominantes Conseguiram através de lobbies Passar no Congresso e no Senado E portanto Tens um código tributário Que tem uma série de exceções Por isso é que Quanto há Muita gente Se queixa E isso é transversal Ao mundo ocidental Que as pessoas Muito ricas Quase não pagam impostos Não A riqueza Está dispersa Está investida Está reinvestida Está escondida em offshores Bom Em alguns casos E no quintal De um colombiano qualquer Depende da plantação Depende da plantação Exato Gostei Gostei da sapana Muito bem Mas era só isso Ah pá Era só isso E achaste uma questão de estética Não Era por acaso Foi uma coisa Que eu achei E tu achas que a polémica Que se gera em torno disso E de outras coisas políticas Isto vai sair em dia de autárquicas Portanto eu vou começar por aqui Para te chatear um bocadinho Como política Antes de irmos ao O Chandra Poço Por exemplo Achas que a reação Das pessoas Às campanhas políticas É racionalizada Ou é imediata Do género Eu já não gosto Tipo eu não gosto Desta cor política Não gosto da cara deste gajo Li uma vez um depoimento dele Que não gostei Ou então gostei muito Foi uma arruada em Santa Catarina E deu-me um beijinho Há 10 anos atrás Eu acho que nas autárquicas É mais assim Nisso E achas que as autárquicas Têm um pendor diferente Das outras Eu vou ser De ser completamente honesta Eu acho que sim Ok Por exemplo Eu acho que Nós gondomarenses Dando-me o exemplo Dados a ver Exemplo Minha família Etc Não vamos votar Neste presidente Único e exclusivamente Porque também não há muita informação Quer dizer Haver informação há Mas tu tens que perder tempo Em pesquisar Basicamente a informação Tipo não chega Como é o caso do António Costa Estás a ver Não chega rápido Sim António Costa está na tua televisão Sim É isso que estou a dizer Informação Tens que perder mais tempo A procurar Mas A informação que nós gondomarenses temos E tu como portuguense tens É o que é que se passa À tua volta Sim E isso tu Tendo em conta que há muito mais Mediatismo por exemplo Do Rui Moreira Do que do Marco Martins Sim sim Mas lá está Tipo Se tu estás Nestes oito anos de mandato Se aquilo que ele fez Foi foder-me Portanto a brinda da conduta E agora um parque De dois milhões de euros Que não faz sentido nenhum Tendo em conta os problemas Achas que há problemas Mais urgentes A resolver Mais urgentes Estás a ver É só isso Ah não sei Eu vejo ali um mercador Ali ao fundo Vejo um Solinka Um Burger King Pode ter Não sei Há um desenvolvimento Atenção A política não é despótica Eu não estou a defender Marco Martins Atenção com o Marco Martins Para Rio Tinto Super bem Evoluiu muito Isso é tudo em Rio Tinto Que eu estou a mencionar Estou a falar tipo de São Cosme São Cosme Não evoluiu São Cosme ficou parado no tempo Há 20 anos atrás Com o Valentim Pois Sabes que todas as correções Dizes que todas as correções São sobre correções Se calhar Qualquer dia Venha um presidente Que faz desenvolver Sampeda da Cova E que faça Que também precisa É que venha a Nossa Senhora Não, mas Rio Tinto tem Quer dizer Não vamos entrar muito Na política autárquica Com o Mariense Que acho que não tem Efeito na maior parte Peço desculpa Mas Rio Tinto tem a vantagem De ser contigo ao Porto Não é? E portanto Está perto De vias de acesso Não tem um ordenamento Do território tão grave Como São Cosme E isso aplica-se A quase todos os polos Periféricos De Portugal Parece-me Sim, mas por exemplo Eu sempre Porque é engraçado Porque eu sempre Que vou a qualquer cidade Estás a ver? Beja Quando nós fomos a Ébora Beja Quando fomos a Ébora Sim Eu estou também É uma merda Para ele Não, mas sempre É naquela zona Sempre vou a uma cidade Sim Que não é Porto, Lisboa Braga, Guimarães Por exemplo Eu fico chocado Com o tão bom Que o centro Daquelas cidades são Em comparação Ao meu centro Da cidade E é ridículo Porque o Mundo Mar Supostamente Devia ser uma Devia ser Na minha cabeça Devia ser uma Uma cidade Que oferecesse Às pessoas Porque tem condições Para oferecer às pessoas Tem Tem Ou seja Há muita gente a ver aqui A Câmara não é Não é das mais pobres De Portugal É pelo contrário Estás a ver Tu pagas imenso de água Por exemplo Ou seja Tens muitos Mas aí há uma Uma complexidade Pois há um histórico Tu falaste de Ébora Que é uma cidade Medieval Aliás Para em medieval Se não me engano A fundação Daquela localidade Portanto Tem aquelas características Não é fixe andar de carro No centro de Ébora Não é fixe também No centro de Gondomar Não é fixe no centro do Porto E nem a maior parte Dos centros urbanos Mas não é um ordenamento Do território Muito propício À vida Agora Sim mano Mas é qualidade Eu gosto Eu gosto Eu gosto De ter qualidade de vida Onde eu moro E onde eu moro Não tens qualidade de vida No sentido E eu tenho Estás a ver Mas se tu fores Para o centro de Gondomar Que é o centro Se tu viveres lá Num prédio Por exemplo Tu tipo Não tens merda nenhuma À tua volta Estás a ver Tu ao fazer Essa comparação Os sítios onde vais E a cidade O centro da cidade É melhor ou pior Do que a tua própria cidade Tu tens Tipo Pensas Olha Isto tem boas vias de acesso Isto é bonito Ou é uma intuição Ou é uma coisa Eu sinto mais confortável aqui Isto aqui Parece-me ter mais qualidade A organização É muito importante para mim Tem que ser uma cena organizada Que tu saibas Ali estão cafés Ali estão bares Ali estão Tipo Tem espaço verde Que não é feito De propósito Imagina Vamos mandar isto tudo abaixo Vamos gastar dinheiro Vamos fazer aqui um espaço verde Porque podias reabilitar Outros espaços verdes Que já existem Então vais fazer um novo Quando tens tipo O parque de Marendas Por exemplo Eu não queria entrar por aqui Estás a ver Porque estamos a falar Só de merdas De Gondomar De Gondomar E ai é estúpido Mas isso podes aplicar Ao resto Eu estava a tentar Perguntar-te Como é Quais são os teus critérios Para a avaliação Para saberes Que isto está organizado Ou não Porque Eu vou-te ser muito sincero Eu duvido que tu pense Assim tanto nisso Eu acho que é mais Uma intuição Eu acho que não é Uma manobra consciente Estou se calhar Tu já viste Tu já viste Tu tens terminados Padrões Tu já identificaste E sinto-me bem aqui Neste momento Estou aqui E sinto-me bem Se calhar Se chegasse ao centro De Setúbal E apanhasse o engarrafamento Pô Isto está uma merda Está tudo desorganizado Se calhar Se calhar Se calhar Porque sempre que eu saio De Gondomar É mais tipo De lazer Do que propriamente trabalho Então estou num Depois Depois é aquela música De variações Também Só estou a ver Onde não estou Só quero ver Onde não vou E porquê? Porque Ah Não sei Pois lá está Engraçado Porque é isso Porque é que nós Queremos sempre Coisas que não temos E quando temos Queremos outras coisas Queremos sempre Coisas que não temos Na realidade Será que é por causa Da expectativa Que criamos E que dizemos Que nos foi entregue Na educação Ou então As coisas não são tão fixas Assim Pode ser só isso As coisas não são tão fixas Para mim E para pessoas Que pensam Mas olha para as pessoas À tua volta Pensa na Tenta Tenta analisar A maneira como Vês que elas pensam Reagem ao mundo Que as rodeia Não és capaz De inferir De intuir Qualquer coisa A esse respeito Se calhar Para mindfuck Sim Se calhar Porque o ser humano Na sua gênese É demasiado ambicioso É demasiado ambicioso Sim Qual é que é o padrão Para a ambição Onde é que tu Defines Não sei É baixo que é Tu recebes Mil euros Sim Com mil euros Vives bem Mas já queres tipo Mil e quinhentos E se puderes fazer Mil e quinhentos Vás fazer mil e quinhentos Eu estou a dar um exemplo Até bastante estúpido Porque mil euros Obviamente se eu estiver A coçar o escroto A ganhar mil paus É fixe Do que estar nas obras A ganhar dois mil Vais a ver Sim Ok Mas continua O teu raci Mas lá está Eu tenho esta merda Que eu falo para mim E espelho nos outros Que é uma merda É uma merda E não é Mas é uma merda Mas não sei Tipo imagina Eu era puto E quando era puto Tinha 13 anos E o meu sonho Era ter uma lua Mais nova no método E tive E fiquei fodido E é só isto É isto É isto Não passas isto Estás a abrir E obviamente que eu estou A dar um exemplo estúpido Mas eu faço isso Quando posso fazer isso Quando tudo na minha vida Que é Eu quero Cheguei E agora Quero mais Não quero mais Já cheguei Queres mais? Pois Eu não Eu não sei Então não Você é ambicioso Não Eu não sou Eu não sou Mas então És ou não Mas espelhas Nas outras pessoas Não Eu disse Quando tivesse essa pergunta Eu disse Que o ser humano É ambicioso Mas eu não estava A falar de mim Estava a tentar Falar pela primeira vez No geral Na vida Na vida Não sei Diz-me o que é Que tu achas Assim Eu acho que Ao longo da nossa Experiência de vida Da nossa socialização Nos são incutidos Determinados Ideais Expectativas Que depois Nos levam Subconscientemente A criar Uma ideia Daquilo que Devemos Podemos Barra devemos ser Porque Não sentimos Necessariamente O que as palavras Querem dizer E E essas ideias Que nós temos Pois acompanham-nos De uma maneira Tão profunda E tão forte Que regem as nossas ações Mesmo Sem nós darmos por elas O que é que eu quero dizer Como isto Que Atuamos De maneira Subconscientemente Subconsciente Tomamos decisões Que parecem Contrariar Racionalmente Aquilo que é Mais proveitoso Para nós Criar um conflito Naquele momento Com aquela pessoa Porque estou com os azeites Eu Por acaso Não sou muito assim Mas A maior parte das pessoas É assim Ai Ai Sim, continua Continua É verdade É verdade É verdade Fica a critério Cada um Pronto Vou ter que dar um carro O editor é muito sensível Perdi-me Agora com esta Ah Criar um conflito aqui Comprar determinada Tenho Tenho um objetivo Sei lá Tenho um objetivo De pagar a renda Ao final do mês Mas vou comprar Um par de sapatilhas Que me vai prejudicar Nesse objetivo Que é muito claro Imediato E necessário A minha sobrevivência Ou ao meu conforto Mais básico E as pessoas tomam Esse tipo de decisões Porque a expectativa De ter aquilo Ter aquele par de sapatilhas Aquela gratificação É É mais forte Atua sobre nós De maneira mais forte Sabes que Eu era Eu era muito crítico disso Quando eu era mais novo Sim Tipo aos 22 23 Estás a ver Que eu era Ah tipo é estúpido Estás a comprar um iphone Estás a ver E depois não vais ter de comer Sim Obviamente fizeram um exagero E as pessoas têm sempre Que comer Estás a ver Mas tipo Podes comer arroz e atum E estás a comer arroz e atum Então não tens de comer caviar Todos os dias Não com alguma caviar Mas Eu agora não Eu agora cada vez Sou mais o contrário Que é Mano Mima-te Estás a ver Independentemente Se tu recebes 4.500 euros Para um trabalho Ou ordenado mínimo Estás a ver Mima-te bro Tipo Tu mereces também Tipo Merdinhas Gostas de sapatilhas bro Compre um par de sapatilhas Sim 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 Agora Agora A questão é A maneira como tu mimas Não é contraproducente Ao teu bem-estar Pois Era isso que o Chico Estava a falar Percebe-se o que eu quero dizer Mas com que base É que tu estás Imagina Ok Se um gajo comprar um par de sapatilhas A 150 paus E depois não tiver que pagar a renda Vai-se foder É por aí Entende-se Mas não precisa ser uma coisa tão prática Porque isto é uma coisa muito prática E muito imediata Podemos falar De Olha vou falar de mim Eu tenho Uma adição Eu tenho um problema de adição Com uma substância Muito grave Chocolate Que é o chocolate Que é o açúcar Não ponho um chocolate à frente de Chico Estava bem que eu gostaria de entrar numa cena Que eu não sabia Tipo E eu considero isso uma coisa grave Só que eu normalmente Quando preciso de um chocolate Entro em modo Preciso de um chocolate E sinto aquilo de uma maneira Que é contraproducente Aquilo que eu racionalizo Que é Não posso Por um lado Não me faz bem Mas eu sou uma pessoa bem saudável Segundo todos os indicadores Por outro lado Não é bom para mim Psicologicamente Porque é uma adição que eu sei que tenho Mas quando começa a salivar Não, não Transformas-te Des poucas vezes Não, quando eu me passei Foi ao contrário Não me ponho um chocolate à frente Exatamente Das poucas vezes que tu me falaste mal Foi por causa de ter trazido chocolate para a mesa Pois foi Eu tinha pedido que não o fizessem É Eu acho isso fixe Comer chocolate Come o chocolate Não Tu Já, tu comes chocolate Se precisas comer chocolate E tu sabe bem E se Não te vais tirar uma perna Porque tens diabetes Exato Ou se não vais ter Mas se é uma coisa Que eu quero mudar em mim Mas porquê? Porque ele não quer estar dependendo de algo Porque ele não quer estar dependendo de uma substância Sim, mas Agora Se calhar Eu não tenho conhecimento Do teu problema com chocolate Queres-te deitar agora Eu posso te deitar Podes transformar Aquilo que eu falo De chocolate Em nicotina É isso que eu falo Porque se tu tiveres Tipo uma semana sem comer chocolate Aguento Na boa Mas não controlo Eu não escolho Qual é que é a semana Em que não como chocolate Acontece Já passei Seis meses sem comer chocolate Mas tu és daquelas pessoas Que vasas de casa Para comprar um chocolate De propósito Se não tiveres chocolate em casa Não Mas se for ao supermercado Sou capaz de comprar chocolate Que teoricamente Não vai durar dois meses E dura uma semana Estou a perceber É um binge Yeah Yeah Eating Yeah Estou a perceber Estou a perceber Entendes? Não consigo Não sei dosear E se eu não comes Já tentaste não comer mesmo? Já Já com seis meses Não é isso Mas ires contra a tua vontade Tipo Começo Começo a levar Até muito mal Sim Mas já tentaste Tipo Escreveres o que estás a dizer Não é engraçado Não desculpa Não Mas é uma boa ideia Chocolate é uma coisa Que ninguém mete Com uma coisa negativa É o chocolatinho Mas para ti não é o chocolatinho Mas atenção Para ti é crack Sim Não mas o açúcar O açúcar É tão aditivo Como a cocaína Claro Eu tenho este problema Particular com o chocolate Mas porque é açúcar Sim Também não é chocolate Negro negro Que tu queres devorar E o chocolate negro É uma boa alternativa Eu se tiver chocolate negro Como muito menos Fico satisfeito É isso Não, não, não Mas satisfaz Se me apetecer chocolate Eu comer chocolate negro Está a pensar em pirocas Não está? É sempre a mesma coisa Estas conversas Estão sempre a pirocas Eu não pensei não Não, só Eu pensei a comer merda Eu pensei a ir numa chota grande Mas neste Eu pensei em fezes Ele fez assim Eu pensei em fezes Quem come merda Comenta like Mas acho que era engraçado isso Gravar-se Eu acho que fazia isso Farias? Se tivesse assim um vício tão Eu não sou uma pessoa de vícios Amigava Não, só fumas Coisas unhas Tu acima de tudo Não tens bem noção Do que és Eu não sei se sou pessoa Neste Eu não tenho vícios Não, mas por exemplo Eu deixo fumar na boa Prova Exato Estas merdas que me ia Que é prova Mas que eu não sei Bro, mas então também Tu acredita Castro Castro Mas é isso Mas também não digas Isso Exato Se eu quiser Mas por exemplo Quando fui ao Prado Estás a ver Tiveste muito tempo sem fumar E não te importaste Tive duas semanas sem fumar Ok E passei bué Não duvido Agora prova Consegues deixar de fumar Porque estás a dizer Se eu quiser consigo Já não é a primeira vez Na verdade Já houve outros episódios E tivemos conversas semelhantes E ficou fora na edição Não sei se estás recordado Em que tu dizes Eu sou capaz disto Mas tu nunca fizeste Não tens prova Tu acreditas em ti Que és capaz Há uma cena Que é uma confiança Exato E a confiança Abala o mundo Sim E o quanto tu acreditas Nisso abala mesmo E isso é a outra face Daquela expectativa Subconsciente Que nós temos Quantas pessoas Não cedem As expectativas Porque acreditam De forma irracional E desmesurada Que conseguem Atingir qualquer coisa Superior Diferente Bater um desporto Bater um record Qualquer Isso é ótimo Sim Ou para ti próprio Hã? Que me é para se-me chorar Porquê? Porque sentes essa confiança Em ti Mas para coisas estúpidas Estás a falar Tipo Deixar fumar Bater com cabeças Em candeeiros Eu dou muito exemplo Do desporto Por um lado Porque é mensurável O record É o record Por outro lado Porque qualquer pessoa Se pode relacionar Qualquer pessoa tem noção Ou mais ou menos Da magna em tudo Que é bater um record Mundial num desporto Mas isso aplica-se Ao teu dia-a-dia Pode ser Na tua loja de vinhos Teres uma faturação Muito boa Ou conseguires Determinado Sei lá Que determinada marca Venda na tua loja Que era uma coisa Que à partida Não era provável Ou livraste daquela merda Que era uma coisa Essas coisas O Castro tem confiança Em coisas mínimas Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Essa Confiança Não Esse deson O que é que tu tens Então Essa ambição É que eu tenho Sim Tu és uma pessoa confiante Lá está Estas meras Defino confiança Já me viste Boa vez Escalhar não te apercebeste Mas já me viste Muitas vezes Não confiante Não me apercebi De facto Não A questão Se a pessoa não é confiante Claro que já vi Era irónico Neste caso Era irónico Sarcástico Sabes qual é que é A questão Em relação A ti Particularmente Isto é uma Ação Terapêutica Sim Eu não sou muito Diferente Nesse aspecto Tu és muito confiante Até começares A racionalizar A tua confiança Tipo Eu tenho razões Para estar confiante Nisso Por exemplo Houve uma reunião Preparatória Do podcast Que nós tivemos Em que tu Ficaste Boa nervoso Lembras-te Estavas Fica em todas Sim Mas tu ficaste Muito nervoso Eu não consigo fazer isto Porque começaste a pensar Eu sei fazer isto Eu consigo E começaste a achar Que já estavas A dar passos maiores Do que a tua perna Mas antes disso Até esse momento Tu tens uma confiança Muito grande Que vais conseguir E que te vais ceder Há pessoas Que assumem essa confiança A qualquer momento Às vezes até fingem Fake it Eu acho que é Finge Eu fiz Para que caramba És fake it You make it É uma boa estratégia Sim Antes de acontecer Tens de ser tu a acreditar Que vai acontecer Eu acho que Há uma diferença que é Por exemplo Eu acho que tu és mais confiante Que eu Sim Em coisas que tu não estás à vontade E eu sou É a puta da mania que eu tenho É isso Resume-se tudo à puta da mania Tipo Se eu sei que soubeu numa coisa Estás a ver Eu vou Tipo Eu vou Senhor E este gajo consegue me fazer isto Estás a ver Não consigo Estás a ver 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 Não Mas Mas tipo Coisas Sei lá Coisas que eu sei fazer Se eu tiver à vontade Tipo Sempre seguro de mim próprio Estás a ver Estás a ver E eu aí Puta Até fico com puta da mania Todas as vezes Mas se tu meteres uma coisa Tipo Lá para o meio Que eu já patino um bocado Imagina em 100% Patino em 2% Mano já tipo Começo Efeito ao menor Estás a ver Tipo Vou falhar naquilo Vou falhar naquilo E depois nem tentas fazer Tento Mas tento E quando tu partes Já nervoso E uma coisa que acontece comigo Que é o nervosismo Se calhar não acontece contigo Mas o meu nervosismo Depois Espelha-se como falta de confiança Não é aquele nervosismo Tipo de tesão Entrar num jogo Estás a ver Que é um nervosismo bom Não O meu nervosismo é um nervosismo mau É um nervosismo gago Estás a ver Sweaty hands Estou a tentar perceber Se isso te impede De De executar De começar a se querer uma tarefa Não Eu faço Mas sei que vou falhar É só isso Fazes a pensar que vais falhar E o que é que acontece Falho É isso que acontece Então é isso que acontece E quando E E quando vai Aquilo em que tu és bom Vamos assumir Por acaso és uma merda Mas vamos assumir Para o efeito deste exemplo Que és bom naquilo Que publicas no Instagram O que é que tu pensas Tu racionalizas De alguma maneira Ou simplesmente Fazes É quase involuntário Também já fazes Há muito tempo Que se calhar Não Já não Não Mas nunca pensei nisso Obrigado Pronto Acabei a carreira Não vai cá O próximo post Está eu Tipo a postar Cheio de gotas de suor Para coger pela cara São coisas diferentes Porque são Tipo tu na Eu ia dizer Onde é que tu trabalhas Pode-se dizer Mas porque tu na católica Tipo o Chico Que eu conheço Não é Chico da católica Estás a ver Sim Por acaso é um carro Mas diz O que é que quer dizer com isso Tu és comigo Tu não és com uma pessoa Que conhece agora Não és com uma letra Quer dizer És Mas não és tão como tu és Estás a ver Claro Não Obviamente Tu para cada coisa Dá-me para ti Claro Ambientas-te E eu ambiento-me A todas as situações Mas Uma coisa Pela qual eu me tento reger Conscientemente E se calhar Subconscientemente Não É Numa coerência Porque eu tenho noção Que sou incoerente Todos os seres humanos São De uma forma ou de outra Menos tu Claro E tendo essa noção Eu esforço-me Por não ter hipótese De ser incoerente Ou seja Se tu pensares Neste momento Eu vou ser isto Ou Fiz Por exemplo Hoje de manhã Um bom exemplo Hoje de manhã Disse uma coisa Que disse Para quebrar o gelo Numa situação E a coisa E não correu bem E fiquei a pensar sobre isso Tipo Aquilo não me representa Enquanto pessoa Não é nada especial Quebrei o gelo E acabei E acabei Por gelar ainda mais Passadas umas horas Encontrei a mesma pessoa Isto em contexto profissional E disse Para a desculpa Aquilo que eu disse de manhã Ficaste um bocado tenso Porque deixei aquela pessoa Um bocado desconfortável Mas depois fiz questão De retratar De me retratar E aí a expressão É muito adequada De me retratar Ou seja Retroceder na minha ação E de fazer valer A pessoa que eu considero que sou Eu faço um esforço Muito consciente nisso Obviamente Mas não sou muito consciente No geral Pois é E é por isso Que eu te estou a perguntar Porque quando eu vou fazer Qualquer coisa Qualquer produção Seja Escrever um relatório Um artigo O que seja Uma letra de uma música Um desenho que eu faço É que não costumo fazer Há um processo muito consciente Às vezes mais metódico Do que outros Mas é um processo consciente Eu sei Onde estou a começar O que quero fazer Onde vou acabar E eu tenho a impressão Que tu não és assim Estás com algo Isso é engraçado Porque eu ando a pensar Sei lá Estes últimos meses Que Eu sou muito mais Eu estou muito mais confortável A ser uma pessoa Que agora eu acho que sou Que me tornei uma pessoa Que Ou estou-me a tornar uma pessoa Sentes-te adulto? Não, não, não Foda-se Ainda tenho 27 Não é isso Tipo Aqueles altaregos Que se faz criando Seja para te proteger Emocionalmente das coisas Seja para te Sei lá Para te rires Porque faz bem rir também E eu rio muito Com as merdas Com a pessoa Que cria em algumas situações Estás a ver? Mas eu E tipo imagina Imagina Tens duas personalidades A tua original E depois tens uma Que estás a criar E começas a ficar Tanto focado naquele lado E começas a pensar Como é que aquela pessoa Pensava nesta situação Aconteceu uma coisa com o Chico Como é que aquela pessoa Que não sou eu Pensava naquela situação de Chico E a pessoa que eu sou Começa a tipo A desvanecer? Porque eu cada vez mais Penso que uma outra pessoa Que estou a criar Ok E isso tem feito Por acaso tenho pensado Nisso algumas vezes Que é E aí eu agora Começo a agir E a falar E a pensar Mais como se fosse Uma coisa Que eu não sou Mas que agora sou Porque pensas assim Mas quem que te estás a tornar? Porque pensas assim Mas eu não pensava assim É um processo involuntário? É involuntário Mas ao mesmo tempo É voluntário Porque eu queria Eu quis pensar assim Durante muito tempo Então comecei a pensar assim E agora Às vezes eu queria Tipo afastar um bocado E já parece Que está a fazer O efeito contrário Que agora Isto é que é uma outra regra É eu ser o que era antes Mas Estás aí definindo As características Muito binárias O que eu era E o que eu sou Estou a tornar Mas eu imagino Que isso Que haja muitas áreas Cinzentas aí Claro E tanto Imagina Quando tu estás Quando tu estás Emocionalmente alterado Seja porque estás mais alegre Não és uma pessoa muito disso És uma pessoa mais charombática Mas porque Quando estás Quando estás alegre Ou quando estás Enervado Também não és uma pessoa Muito enervada Mas Aquilo que tu és Entras Vem ao de cima Claro 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 Sim Mas você é a mesma pessoa E a questão é Principalmente quando estás enervado Que é um estado No qual a maior parte das pessoas Não gostam de estar Tu identificas Quando te refletes Identificas Isso é tipo Subconsciente ao máximo Eu odeio este podcast Odeias este podcast No sentido Eu odeio ver-me Isto Ah sim Mas aqui não estás enervado Mas quando estou Nos momentos em que te enervas Aqui Não gostas de ver Tipo Pais que sou horrível Estás a ver É engraçado porque Eu tinha pensado Boé Porque como E dito isto E vejo E tanto Sou obrigado A ver-me E a ti E eu já pensei Ah o que é que eu gostava De ter deste gajo Que este gajo tem Estás a ver Imagina Estamos a falar os dois E há coisas que tu dizes E há coisas que tu pensas Que eu ficava Tipo Ah isto é fixe Pensar assim E eu por acaso Ultimamente tenho pensado Eu gostava Boé Pegar em ti E tirar a tua lógica Pegar na tua lógica Estás a ver De forma como tu consegues Meter Sei lá Um quadro Todo Tipo Do Paulo Que estás a ver E fazes uma coisa Tipo Isto Isto é um carro Estou a ficar um bocadinho Corado Não é isso Eu gostava disso E andei durante Algum tempo A pensar Foda-se Eu gostava Boé De ser mais lógico Como ele é lógico Porque eu não sou Mas depois eu também pensei A tua melhor qualidade Ia foder A minha melhor qualidade Estás a ver? E então é engraçado Qual é que é a tua qualidade? É mano É ser muito confuso Tipo as coisas Eu acho que existe Uma linha de raciocínio É um pensamento não lineal Muito confuso Sim E de eu ter a tua lógica toda Iria tipo estragar aquilo E é aquilo que eu menos gosto de mim Aquilo que consideras a tua maior qualidade É sim É aquilo que eu menos gosto de mim Te frustra É mesmo esquisito E sobretudo num contexto de conversa Isto estamos a fazer aqui Sim Não é esquisito Não esta santa agora Porque agora estou a saber explicar Aquilo que quero explicar Mas se estamos a falar De outra coisa qualquer Que eu faço putida O que é que estamos a falar Ou posso saber O que é que estamos a falar Mas tu Diz alguma coisa Que não vai te encontrar Aquilo que eu estou a dizer Já fico mais Já é difícil arranjar palavras Para corroborar o meu pensamento Naqueles momentos em que disseste Que começavas a virar para o outro lado Em que começas a opor-te a outra pessoa Exatamente Falaste num podcast passado Mas eu gosto disso Eu gosto também de perceber coisas Que é que eu podia tirar dele O que é que eu podia acrescentar em mim Para criar uma persona que não existe bem Mas existe Mas faz parte Quer dizer No sentido em que tu olhas para isto E podes pensar Eu quero melhorar nestas facetas E se olhas para mim E fico extremamente lisonjeado E vejo qualidades que queres tirar Ótimo Como podes olhar para outros podcasts E fazer o mesmo Como podes olhar para Podes ler um artigo no jornal Gosto deste pensamento desta pessoa Vou ver Como podes ver os stories do Peter Castro E querer retirar de lá algumas coisas Eu retirar Eu acho que faz parte Toda a gente retira Subo todo o lado Seja de uma coisa boa Seja de uma coisa amada Tu vais retirar sempre informação Obviamente que há coisas que não fazem assim também Mas há coisas que tu escolhes Que te influenciem Eu não retiro coisas do Big Brother Por exemplo Não vejo Pois Se calhar se vizes retirarias Se calhar Nem que fosse a capacidade Agora traz a Guilherme De quem é que é o Gocha E o Paulo Ramos Exatamente Nem que Nem que retires qualidades de apresentador Que aquelas pessoas têm De comunicação Por exemplo Exato Ou sei lá De uma personagem no Big Brother Que O reality show É um O mundo muito complexo Em termos sociais Que eu também desconheço Honestamente Mas estás ali Sobre uma grande pressão Aquilo vive Tanto quanto sei Muito de confronto e conflito De certeza Que há pessoas que são grandes mediadoras Nessas casas Claro, claro Tudo, mas tudo Tem E tu podes Retirar qualquer coisa disso Sim Deste que olhes pelo lado certo Exato Tudo tem um lado Tu achas que tudo tem um lado positivo Se tu olhares pelo lado certo Nem que seja para aprenderes o que não fazer Exatamente Eu corrijo o lado positivo E acrescento o lado cómico Tipo Retiro positivo E troco por um E trocas por cómico Tipo Mas vou morrer No profissional positivo No sentido em que Não trouxe positivo Naquele momento em que ele morreu Ah, está bem Mas tu disseste tudo E esse tudo é uma coisa Estás a pensar no sentido Estás Ok Uma frase Assim num verbo Tão específico Tipo Meu avô morreu Não trouxe nada positivo Mas a existência do teu avô Trouxe Trouxe E tu até podes olhar Agora eu não vou falar do teu Para não ser insensível Posso olhar para a morte do meu avô E tirar alguma coisa de positivo Mas é que ele já ia para o teu avô Por não querer ser insensível Ah, podes ir Podes ir Podes ir Não é isso Vou dar o exemplo que é O teu avô Sim Eu gostava muito dele Sim Quando foi à vida dele, não é? Que teve que ir Sim Estava a ser Ele não acreditava nisso Portanto, nos respeitos A memória dele Olha, mandar Esclare Ele queria Mas ele quer Atenção que o meu avô quer Ainda hoje quer Ele comunicou-me Esta semana Que ele queria ser mandado Esclare O teu avô Sim Quando é, quando morreu Estava a sofrer Já estava numa fase muito penosa da vida Sim Pronto, a morte trouxe isso Deixou de sofrer Mas quando eu olho para a morte do meu avô Há determinadas coisas Das quais posso extrair lições positivas Da morte em si Ou da vida Pode ser da morte No sentido em que Foi uma morte de uma pessoa muito próxima de mim Quem eu cuidei nos últimos momentos de vida Portanto, eu posso Extrair dali uma lição sobre a mortalidade Aceitar a mortalidade Porque isto até No caso particular Eu tinha uma fantasia em criança Que era de que O meu avô em particular Porque era a pessoa mais velha da minha família De longe Ele é 12 anos mais velho Que a minha avó De que A ciência avançar De maneira a que o meu avô nunca morresse Eu lembro pensar isto em puto Porque eu via Eu via As crianças à minha volta Os avós morriam Morreram os tios Morreram alguns pais Irmãos Coisas infelizes que lhes aconteciam a mim Nunca Até muito tarde Nunca tinha morrido ninguém próximo Então eu pensava nisto Vai com 10 anos Pensava Eu acho que a ciência vai avançar Vou encontrar Tipo a cura para a imortalidade De maneira a que eu nunca sofro É um bocado um complexo de Deus Que tinha em puto De maneira a eu nunca sofrer Eu acho que é uma ingenuidade engraçada Bonita de ser É uma coisa bonita E até nem acho que seja Eu acho que é um bocado Tipo de altruísmo a tua parte Até E de empatia Não porque eu lembro-me claramente De pensar Que era sobre mim Percebes Que era sobre mim Ok Mas Era sobre mim E aquela pessoa em particular O teu avô Eu não pensava noutras pessoas Eu pensava naquela pessoa Portanto Não sei Agora estou a Eu repesquei isto E a minha interpretação Da memória que eu tenho Também é uma coisa muito fiável Não é? Foi de que É pá Que puto estúpido É egocêntrico Acho que não Acho que ninguém gosta de sofrer na realidade Claro Sim Mas Eu estou a julgar A minha moralidade E a minha moralidade na fantasia Com 10 anos Com 26 É só de ser um exercício estúpido Não é? É verdade É verdade Não sei mano É engraçado Acho que aconteceu no final do meu avô Ok Estou a dizer o que aconteceu E aí Mas aí tiraste uma boa lição Que é aí que eu penso E eu sou o mesmo atrasado mental E tipo E não respeito as pessoas Mas porque eu acho Que é o que tem razão Ok O meu avô morreu A minha tia Uma das minhas tias Que Não são pessoas muito Fiches Vamos por assim Chorou muito Chorou muito Chorou muito No funeral E estava a me irritar Solenemente Aquele choro Que nem era filha O Carpito Sim Mas que estava a me irritar Porque parecia que era Era dela Aquele momento E não era Era do meu avô Aquele momento é para o meu avô Não é para ti Estás a chorar E aos berros Que não precisas Estás a ver Estás a ter o funeral Até a ser eu para os livros Sim Mas na minha cabeça Sim E então Eu sentei-me na missa Atrás dela E estava com uma garrafa De água na mão E comecei a tipo Estava um bocado Estava triste E comecei a fazer Tipo assim A garrafa Mas sem dar por mim E quando eu reparei Que ela olhou para trás Fez uma cara mesmo séria Porque eu estava a incomodar Com o barulho Passei a missa Estava assim Eu quero incomodar A rolar mais Para incomodar mais E eu estava a incomodar A minha tia Estava uma ripa dentro E o funeral passou A régua Tipo aquele momento triste Fiquei tipo O meu objetivo foi incomodar A minha tia Isso é estúpido Se pensar Sim Mostra alguma mesquinhas Da tua parte Tem que começar Exato Tudo porque aquela gajo Estava a chorar demasiado Estava a me irritar E quando eu reparei Que consegui irritar Também a ela Porque ela me estava a irritar a mim Ah E eu comecei tipo Fazer assim à garrafa Estás tão otário Pior do que só o retal Não afundará Mas é outra história São outras histórias Não Mas já que partilhaste Assim uma história íntima Tu eu vou partilhar Uma minha Num evento semelhante Que é uma morte Foi que tu disseste Mas eu senti imenso Ah mano Foste o mesmo chunga É que eu senti imenso A forma como ele disse Se é que tu és meu otário Estou a chorar copiosamente No funeral De um ente querido Estas pessoas lidam com a morte De maneiras Sabes lá Eu não pensei nisso Na altura Na altura não Para ela ou teu avô Podia ser o pai Que ela nunca teve Na tua interpretação E a minha interpretação Para mim naquela momento E continua a ser Não, não Não sou uma veste Ah pois Então aceitas o outro Tu sabes Enfiaste a carapuça Já Desta vez Enfiei a carapuça Uma vez Num Num casamento É uma morte Foi que tu disse É morte de uma parte É morte do artista Não, porque assim Isto no meu E eu um dia poderei casar Não sei Mas aqui a questão é O casamento simboliza Que tu abdicas De parte da tua autonomia Tradicionalmente O casamento tradicional Certo Sim, naquele caso O buitê particular Vamos que vai por estas coisas agora Não, não, não Não, mas Quando tu assumes Porque tu não precisas de casar Quando tu assumes um compromisso Também a ordem com uma pessoa E eu já estive em relações Não era como se estivesse casado Porque não havia esse nível de compromisso Mas tu abdicas de uma parte Da tua autonomia Porque os sentimentos E o quotidiano De outro trem Passa a estar Simbioticamente ligado ao teu No tradicional É claro que há casamentos Em que as pessoas estão muito afastadas Independentes E etc 70% deles Pronto Mas não estão Propriamente contentes Com esse contrato Eu estou falando De uma coisa Que as pessoas aceitam De boa fé Anyway Passando à parte da história Eu estava no casamento Estava de fato Era Era Agosto Era para aí Agosto Estupidez Estava de fato Ao sol Três da tarde Quebra a tensão Que quebra a tensão Que tenso estava eu Todo suado Com quantos cocktails em cima Já uns Não Você fala de um casamento Ou de um funeral Um casamento Com quatro cocktails Ele disse casamento Não Casamento Casamento Amor do artista Três João Paulo está disperso É a melhor e a pior qualidade Ele já sabia A melhor qualidade Pior defeito Estava uma tosta E eu Só queria que isto acabasse E terminou Acabou E pensei E se eu agora Pegasse num mosqueiro E pegasse fogo E pegasse fogo Ao vestido Da mulher Que está à minha frente Tipo Zero racionalidade Quer dizer O casamento Acabava É certo Mescara era a vida De nós todos Pegava fogo É toda a gente ali Inclusive Entes queridos meus Bebés Da minha família Mano Não é isso Essa merda é incrível Bro E esses pensamentos Que tu tens Que toda a gente tem Na realidade E que a muita gente Tem vergonha De os dizer Eu adoro Que as pessoas Adorei Olha Melhor partilha Que fizeste aqui Adoro essas partilhas Olha Nós ainda no outro dia Tivemos a ter uma conversa Da essas Com uma amiga nossa Porque tem Como toda a gente Ou quase toda a gente Eu não vou dizer Toda a gente Que há pessoas Podem ver Estas três pessoas Tinham pensamentos Desviantes Em que tu consideras Que o pensamento Está moralmente incorreto Mas tu não agis sobre ele Está moralmente incorreto Não agis E é aí que tu sabes Que és uma boa pessoa Exatamente É o argumento Que eu vejo É o tu perceberes Que aquilo é errado E não o fazeres Se tu nunca tiveses Esse debate interno Entre ti Tu não sabes ser uma boa pessoa Se tu nunca pensares Porque tu Porque eu não escolhi Pensar naquilo Quer dizer Se calhar desenvolvi Alguns cenários Chegou que escolhi Deixa eu penso tantas vezes Estas merdas Se agora desce aqui Um chute nesta pessoa E ela que é isso O que é que me ia acontecer Olha não te lembras Quando imaginámos Que A Ingramos de tardão Inventámos toda uma história Sobre como um puto Tinha caído E tinha dado uma joelhada Ou o que é Isso é essas merdas Porque o puto Tropeçou à nossa frente E imaginámos os dois Que isso podia ter acontecido O Bill Burr Já Desculpa A tradução do beat da semana Tenho um beat Mano Isto é que é verdadeiro Como é que se chama? O slogan da pauta Não é separador Ai Quando tens um programa Tens de terminar É o segmento O segmento O beat da semana É o beat da semana Mas o Bill Burr Tem uma cena exatamente assim Que é E ela explicar Porquê que é boa pessoa Porque ele me agastava no carro E ia para o trabalho E estava a pensar Foda-se Ninguém me conhece Vou ter que ir à festa A um baby shower De uma pessoa E estou assim Com as mãos Tipo assim no carro Isso é tipo assim Exato Se desviasse o volante Assim ninguém me conhece Assim Estou a abrir o Jornal Nacional Esta noite Estas a ver Ia passar por um bait E isso é interessante Porque tu debates-te Com isso constantemente E é isso Obviamente não é por aí Que pés boa pessoa Tu postas os pensamentos Depois podes começar A desenvolver isso Começas a decapitar gatos E depois acabas Tipo Estás a ver? Isso aí Sério alquilar Pronto Sério alquilar Exato Mas tu teres essa cena E reconheceres que Passa-te merdas pela cabeça Que ia fazer muito mal a alguém E tu escolheres não fazer Tu achas engraçado? Eu acho que a gente tem essas merdas E eu acho que as pessoas Deviam falar mais sobre isso Porque até É só engraçado Só isso Não vou fazer nenhum traço De personalidade Nem psicológico Não, não Acho que é só engraçado Mas agora Há aqui uma questão pertinente Que é Será que É preciso um determinado nível De criatividade Para pensar nisso? Há pessoas que não Podem ter um raciocínio Por exemplo Dedutivo Não que é criativo Mas um raciocínio linear Muito apurado Ou seja São inteligentes E não pensam propriamente nisso Criatividade não digo Mas As situações Estares perto Da possibilidade De fazeres aquilo Que pensas Não acho que é mesmo Não, não quero mesmo Tu imaginas Imaginar Há pessoas Que têm claramente Pouca imaginação Não são necessariamente burras Que é o contrário Sim Mas têm pouca imaginação Certo Então se calhar Nem tanta gente Pensa assim Nestes cenários Extremos Sabes que é engraçado Porque Eu conheço pessoas Que não são muito criativas Sim E Até para mim Para ter conseguido Ter uma conversa Com essas pessoas Tipo Não é fácil Não é Nota-se que existe ali Um entrave Porque Às vezes Eu queria entrar E isso é engraçado Porque tu és uma pessoa criativa E contigo às vezes Não é esse problema Mas Tu metes muito Aqui no podcast Na vida geral Tipo Ah tu ficas chateado Quando eu racionalizo Muitas coisas Eu não fico chateado Eu acho isso engraçado Às vezes fico tipo Foda-se Tais-te Quero cortar-me as pernas Quero cortar as pernas Antes de chegar ao fim Mas faz parte E é engraçado também Essa gimmick Mas tu Na vida Acabamos gravar E entras comigo Nestas coisas E já guardamos Bué Aqui não já guardamos tanto Mas Eu conheço Bastantes pessoas Até que Tenho isso Que As coisas são muito Têm que ser palpáveis Estás a ver As pessoas têm que Quando tu dizes Imagina Imagina É tipo Imagina um cenário Que não existe na realidade Imagina que tu tens Um pêssubo no cu Estás a ver Ai mas nunca há um pêssubo no cu Já mas imagina que sim Mas não conseguem Estás a ver Na cabeça delas já não Tudo o que foge à lógica Não dá Mas obviamente Eu acho que essas pessoas Muitas dessas pessoas E que eu conheço Tipo a minha mãe é assim É uma pessoa super inteligente Eu acho que é que são tão Tipo lógica Tu és lógica Mas não és todo Neste caso Mas acho que fazem tanta questão De ser lógicos E de seguir a lógica E que É difícil tipo Dispressar disso Sabes o que é que eu retirei Todo esse relambore Jumpa Que me chamaste falso Sabes que eu era uma coisa aqui E depois falas Tu pode ficar a ser a outra Não faz sentido Não gostei Não faz todo sentido Então quer dizer Ah estou a brincar Mas também No teu dia a dia Não tens conversas De podcast só Pois porque eu aqui Tenho um propósito Aqui estou a tentar Conduzir a conversa A determinado ponto Quando estou a falar contigo Tu simplesmente Estás a falar Exatamente Não tenho sentido nenhum Estou incrível Dessas conversas Já aqui claro Claro Veja um episódio Do Patreon desta semana Um bom podcast Melhor de sempre Mas já Imagina Tu preferias ter Ser Não Não preferias Mas Tu gostavas mais Pronto É os gostavas agora Tu gostavas mais De ser Menos Ou seja Gostavas que a tua criatividade Gostavas que a tua criatividade Fosse Como é a tua lógica Tipo Tu podes mudar o chip E tiras de um lado Depois no outro Não sei o que é que queres dizer com isso Ser mais restrita Imagina Tu quando estás a escrever uma letra Sim É um storytelling Ou o que for Convém que tu estejas fixe Criativamente Sim E a criatividade ao contrário da inteligência lógica Tu és sempre inteligente e lógico Tu Sim Criatividade não Criatividade não Mas eu não sei Eu não sei onde é que está esse trade-off Entendes Porque é difícil para mim Envisionar Uma coisa Distanciada da outra Achas? Para mim Para mim Olhando para a minha Eu podia Podia tentar olhar para Criações de outras pessoas E modos de viver Estar e fazer Mas para mim É muito difícil Mas não preferia Porque imagina Eu até posso começar Num flow De criatividade Puro Entre aspas Em que não há propriamente um objetivo Mas rapidamente Eu traço a lógica daquilo Porque eu não Tenho dificuldade em operar De outra maneira Mas não gostavas Às vezes De não operar assim E deixar-te mais Solto Não Aquilo da confiança Que o Castro falava Há bocado Eu estou muito Eu aceito bastante bem E convivo bastante bem Com a pessoa Que sou Na minha cabeça Com o seu lógico Sim Com a maneira Como penso Sim Sim Só estava a perguntar É por aí Obviamente Que eu faço o exercício Que o Castro faz De olhar para outras pessoas E de olhar para o podcast E ver por exemplo Eu pego muito No sentido do humor dele Desde que me rio com ele Moldo muito O meu sentido do humor Através Daquele que é o pensamento Do Castro Não é linear Nós rimos As duas mesmas coisas E em parte é por isso Que somos amigos Mas eu O que é que foi? Não é? Tu tens de espiado Estás a ver O é de lógico Mas 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 Isso Considero que faz parte Da pessoa que eu sou Da maneira como eu penso E eu Estou bastante confortável Com isso Isso é bonito Dessa cenário E é importante Coisa que eu não estou tão Ou raramente estou Mas isso é importante Eu gostava de estar assim Confortável Ah Claro que há coisas Mas há coisas Nas quais eu não estou Confortável Em mim Na minha personalidade E que se calhar Tu estás mais Ah sim Se calhar Não sei Mas se calhar É porque eu faço Psicoterapia E ele não Não precisa Não precisa Eu sou Ontem aconteceu Uma coisa Aconteceu uma coisa Hilarionde Que foi Era um quarto da manhã Tinha que ir dormir Mas não conseguia dormir Então Pus-me a ver merdas Na net Por ouvir música E de repente Começou a passar Aquela música De Pedro Brunhosa Leva para os braços Da minha mãe Que é uma música Muito triste Sim E eu comecei A me meter na pele De um imigrante francês Que estava a passar Por um divórcio Que não tinha filhos Estás a ver E aquela música Fez-me chorar Quase chorar Não me chorei Mas caí bué E tipo Para Mário Para Eu era o Mário Mas já nem era Mário Depois tipo Foda-se Tipo Caguei Tipo Mas estava bué Porque aquela música É uma música muito triste Senti isto na pele Senti-o é isso Senti-o é o Mário Mas eu não sou o Mário Estás a ver Mas naquela altura Estava bué E se Se ouvisses Tipo Falar de Mário Num dia qualquer Sentias a mesma coisa? Não, não Ou por naquele momento Através da música Te teres metido nos pés do Mário E sentiste-o Não, não sentia-te Mário, cala-te Estás a ver É a sua ideia Cala-te Não me sigas Há bombas Há bombas Há bombas Há bombas E na Palestina Acabou na Tinha Mas olha Podemos ir aí Podemos ir aí Vamos ao collars Vamos ao collars Da Carolina Deslantes Deixamos depois No Patreon Para Um público mais exclusivo Juntem-se ao clube No link na descrição Acho que se vai desvalorizar-me Algumas coisas Que na minha ótica E eu não sou o tipo Gajo de descrever Ai vamos todos Dar as mãos E cantar o Kumbaya Mas se queres Dar as mãos E cantar o Kumbaya Bro, tens que dar as mãos A toda a gente Estás a ver A toda a gente Que está dentro Desta forma de pensar Que não quer fazer mal A ninguém Estás a ver Se não for assim Então me vale a pena Mas por outro lado Podes estar a dizer Em vez de dar a mão A ti próprio E te concentrares O teu esforço E A tua Digamos A tua preocupação Nos problemas Que te dizem respeito a ti E que são superficiais Porque daqui a Cinco horas Cinco dias Cinco semanas Te são indiferentes Olha para os outros Vai procurar cantar Um Kumbaya com o outro Porque eles têm problemas Que daqui a cinco horas Cinco dias Cinco semanas Cinco anos Cinco décadas Vão ser relevantes De uma forma de pensar Eu acho que é Que é uma interpretação possível E por isso é que Não me incomoda muito Que Que as pessoas assim pensem Porque na verdade Não me incomoda muito A incoerência alheia Também não bro Eu só acho Essa não é Tu Se estéssemos aqui a falar O que é que achaste a música Eu gostei Não gostei E pronto Acabou o assunto Pois Só que Não é Porque tu tens Vamos falar da música E tu sentiste Estamos aqui a explorar É muito interessante Mas atenção E volto a dizer E volto a frisar Achei a música Fiz Estás a ver Uma boa música A miúda está de parabéns Também não precisas Mas parabéns para nada Mas está de parabéns Ela está a ver isto Parabéns Tipo E agora E o Ventura Hoje até fez um twitter para ela A sério? E a dizer que Tem saudades das mulheres antigas Porque ela vai atuar ao Coliseu Do Porto em Lisboa E o Ventura faz um twitter Dizer Tenho a saudade das cantoras antigas Essas mulheres de verdade Estás a ver E está incomodado Aquela bacana Gosto Estás a ver Se eu acho que Podia ser Algumas coisas Eu não metia Mas é a minha opinião A opinião de um gajo Que nunca pegou Numa guitarra na vida Estás a ver Um gajo Que tem muito anos Já pegaste uma guitarra? O meu cão tem pulgas Pulgas tem um E ela tem sucesso Por algum motivo Porque teve um amor Para a vida toda Sim Talvez Não sei Não sei Se calhar exagerou um bocado Admito Mas a vida é feita de exageros E tu? O que é que tens a dizer? Comportem-se Só isso É de like Exato Já pedi like há bocadinho Mas não sei o que é isso Não, não Faz um direitinho Põe o like 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 Põe o like